Agora, olha, diz que você vai nos mostrar hoje como é que se faz uma deliciosa pamonha. Eu já estou com água na boca, já lhe enviei o isopor para trazer aí dentro do avião, você vai trazer para mim e eu vou experimentar aqui. Eu não acredito! Pode ser? Com toda certeza, meu amor, olha, a pamonha que é um dos pratos característicos aqui da culinária, além do piqui, né, mas há quem diga que uma pamonha do Goiás, né, feita aqui em fresquinha da região, não tem como, né, aí no nosso estado ser igual, assim como pratos feitos aí no Piauí, não tem como aqui no Goiás, né, ser a mesma coisa, porque cada um tem o seu tempero, a sua forma de preparar e tudo, né. Eu estava com muita saudade da pamonha porque há alguns anos eu já não vim aqui no Goiás, né, tomada na saudade de alguns familiares, amigos, e aí aproveitei, né, e estive em uma fazenda de uma empresária super querida, que é a Bernadette Castro, ela é filha de Caxias, há muitos anos ela já reside aqui no Goiás, né, tem um grande empreendimento no ramo frigorífico, concorrente de Gustavo Lima, né, e aí hoje ela já reside na fazenda, mas morou por muitos anos em Anápolis. E ela, cheguei na fazenda, ela estava preparando a pamonha, consegui pegar trechos e mostrar um pouco desse passo a passo, que inclusive nossas queridas amigas como vocês estão ontem, Sayuri, Ana Paula Barreiras, que são filhas do Goiás, sabem preparar divinamente bem aí no Piauí, porque sabem de todo esse passo a passo. Mas vamos passar para quem está em casa e como foi degustar essa pamonha com essa mulher incrível. E olha, gente, eu estou aqui com uma maranhense, um pouco também piauiense, porque ela tem familiares aí no Piauí, tem familiares espalhados pelo Goiás, pelo Pará, né, e ela já veio desde a infância, residia em Goiânia, e hoje ela mora em Anápolis, mas está aqui também se dividindo entre a fazenda, porque ela ama muito tudo isso. Apresento a vocês a querida Bernadette, maravilhosa empresária, aqui no ramo de frigorífico, mas ela é daquelas que ama cozinhar e põe a mão na massa mesmo. Então, gente, nós estamos aqui a mais de 200 quilômetros, né, de Goiânia, em uma região chamada Santa Isabel, e ela vai falar para a gente de todo o processo, de como ela faz a pamonha, desde lá na coleta do milho, né. Então, é um possível ver o milho, é assim, daquele jeito, ó, esse milho já tem que tá catadinho, já lindo, trabalha, e existe vários tipos de milho. Esse milho aqui é o próprio milho para pamonha, fazer pamonha, e aí nós já fizemos a dupeza, já ralei, e agora estamos aqui no processo para enalar o escopinho e colocar na panela para cozinhar. Naquele processo que você ralou o milho, teve alguma mistura para chegar nessa consistência? Mostra aqui, olha só essa consistência. Sim, a gente coloca o sal e coloca a banha de coco, que é para ela dar uma lida e ficar mais macia na massa. Que legal. E agora, vamos formando os saquinhos, que é feitinho e fala com a palha. É, a gente abre a palha, cobra, vira ela assim, já fica o saquinho. Olha como é trato. A gente já coloca a massa aqui dentro. Se você fizer ela com queijo, você coloca com queijo. Aí já vem com a palha que vai cobrir a papu, né? Olha aqui, gente. Dá até para as crianças ajudarem, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. E aqui os ancheios chamados de amoda, tem a papunha doce, salgada. É, a gente já está no tempo para ela preparar. E a gente já pega uma porraxinha que já é fervida e a gente já coloca a porraxinha. Está pronto, saindo da palha. Que legal. Depois desse processo, já vai para? Para o fogo, porque a panela vai estar com a água aquecida. E a gente já coloca lá e dá mais ou menos 40, 50 minutos de cozinhola. E a papunha já está prontinha. Então me aguarda aí, porque como uma boa amante, né? Eu sou fã da palha, fã das suas picas. A gente vai agora no processo final. Vou aguardar, vou tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu volto na Bernadette para a gente mostrar o resultado, não é isso? Ok. Agora é um grande momento. Nós vamos degustar, quero desde já agradecer. A primeira notícia da Bernadette, que é a TV Bernadette, né? Para mostrar essa delícia. Então eu vou provar aqui, que eu já soube, de que a roda tem uma leve bem, né? E ela escurei uma força de açúcar. E eu vou mostrar um pouco mais... Então eu acho que eu já soube a boca. É um pouco mais... Eu agradeço que venceu a vocês. Bem, tudo de bom, beijos. Isso, ah, eu tô assim, ó, salivando. Salivando. Mônica, a frente você me faz cada uma, viu? Deu água na boca, hein, Gaete? Deu água na boca, eu confesso, viu? E isso é a cara... Não se preocupe, não, porque a gente... Você vai trazer. Eu já preparei pra você as congeladas, né? Além de algumas linguiças temperadas e alimentadas pra você, viu? É isso que nós vamos entrar nessa linguiça assim que você chegar.